Oi, salve galerinha, beleza? Tô aqui de volta trazendo novidade de Free Fire pra vocês, tá certo? Muito é inscrito aí, né? Tava perguntando qual a minha sensibilidade no jogo, qual a DPI e decidi trazer um vídeo aqui mostrando tudo pra vocês, né rapaziada? Então já tô aqui no novo mapa, né? Esse mapa aqui tá insano, tropinha, muito insano mesmo É um mapa muito grande, né? Então eu tô gostando desse mapa, rapaziada, não sei vocês mais no decorrer do vídeo, tá certo? Vou tá explicando muitas informações a respeito da melhor sensibilidade, né? Da melhor DPI e muito mais, né tropinha? Então já deixa aqui likezão, se inscreva aqui no canal pra acompanhar as novidades, né? Espero que você goste desse vídeo, esse vídeo aqui tá insano Antes, né tropinha, de dizer aqui algumas coisas a respeito da sensibilidade Já vou logo dizendo, rapaziada, que cada sensibilidade, rapaziada, vai depender do jogador, tá bom? Então tem jogador que prefere uma sensibilidade de movimentação Tem jogador que prefere uma sensibilidade aí para dar capa, né? E muito mais, né? Então já comenta aí, rapaziada, qual tipo de jogador você é Se você é um cara que gosta de movimentação ou é um cara que gosta, né? De dar capa, né? E prefere não ter movimentação, mas prefere dar muito capa Então tem vários estilos de jogadores, né rapaziada? Vai depender do seu estilo, tá certo? Então, acessibilidade vai depender de cada pessoa, tá certo? Então não adianta, rapaziada, você colocar uma sensibilidade do Nobru Uma sensibilidade... Porque tem um carinha aqui, rapaziada Ele não me viu, deixa isso, calma aí, tropa Deixa ele vir aqui no abertão Eu creio eu, rapaziada, que ele vai vir pra cá Não sei se ele viu meus amigos ali Tá vindo pra cá, vou puxar lá algum cabo aqui pra ele Tome, egg Eita, tem outro aqui, rapaziada Então, vou pegar a escova aqui Vou pegar esse canto aqui, rapaziada, pra ver se o outro vem, né? Pra salvar Vou tentar finalizar É, tu não diga que ele não vai vir não, né, tropa? Não vai vir não Ele não é doido de vir de bocão Eita, valdeia, será que vem? Vai vir não, vai tá recuando Minha aqui finalizou, coisa boa É, ela vai recuar, rapaziadinha É, caba safada A minha atirou, né? Atirou em mim e não veio pra cima Tá recuando Vou tentar pegar a esquerda aqui, rapaziada Pra ver se ele vem, né? Eu acho que ele vai pegar a esquerda Esquerda aqui, tropa Vou pegar a esquerda Ah, bora-se-bora, bora-se-bora, bora-se-bora Opa Ah, opa É o companheiro dele, toma escapa Vem no bocão assim, rapaziada É bom demais, mas só na titela Eita Deixa eu ver onde tá o outro amigo Tem outro carinha aqui Se eu não tô enganado Era uma mulherzinha Era uma menininha Tava querendo me pegar aqui Finalizei Ela é um kitzinho Uma loka é muito boa, tropa Pra você tá ruxando Tem outra mulher aqui, rapaziada Tá aqui, ó Olha ali ela Falei pra vocês, rapaziada Ela tá vindo aqui, toma Egg Vem esse capa aí Sensibilidade, rapaziada Que eu tô usando Tá muito boa, né? E vale ressaltar também, tropinha Que se eu repassar Minha acessibilidade pra vocês Quando eu repassar E se vocês quiserem testar Vocês podem testar Porém, como eu já falei Vai depender do estilo do jogador Cada jogador vai ter Uma acessibilidade diferente Um estilo de jogo diferente E também o celular, rapaziada Também o celular vai influenciar Na questão da acessibilidade Tem celular que é mais fácil subir capa Tem uns celulares aí Que não é muito bom pra subir capa Enfim, né? Tem cara aqui, rapaziada Tirando meu amigo Então é outro esquadro, rapaziada Tá subindo ali Não, tá descendo Tropinha ali, ó Tá descendo Deixa eu ver o que eu faço aqui Vou ter... Acho que ele tá ali Dentro da casa, tropa Eu vou tentar pegar o muro Na direita aqui Ó lá, tá dentro da casa já Acaba safado Tentei puxar, mas não vai Rapaziadinho Deixa eu ver o que eu faço aqui, tropa Eu vou tentar pegar o muro da direita Já tá levando um dano Caiu um amigo meu Vou tentar pegar na direita aqui, rapaziada Que eu acho que ele vai estar de bocão ali Eu vou tentar pegar a direita aqui Vou ver o que eu faço aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita! Rapaz, o cara arrebentou meu colete Esse tropa, viz de maria Tem um cara aqui, rapaziada Aqui dentro Vou jogar uma granadinha Deixa eu ver Não, não tá ali dentro Acho que foi ruxar no meu amigo ali No boneco Ô boneco Eita, tá aqui Aí você vem de bocão Você quer o que, homem? Aí você tá querendo demais, né? Olha lá, o cara tá com meu amigo Eu vou tentar salvar meu companheiro aqui Vou tentar salvar ele ali na loja Vou tentar recuar aqui, rapaziada Porque já tá... Tem um morto já Vou tentar ajudar meu amigo Aí lá vai meu... Eita, vai cair também, ó Caiu Tá, deu um de HP o carinha ali Só veja meu amigo, rapaziada É o seguinte, tropa Na verdade, tropinha A minha DPI, né? É um pouco alta Esse meu celular que eu tô jogando Ele é um Samsung M51, né? Então, a DPI dele vai até 1440 Mas vá lembrar, né, tropinha Que tem celulares aí Que não aguenta essa DPI toda Beleza? Por exemplo, o celular da Xiaomi, né? O Mi Lite 8 Ele só aguenta até 800 E a DPI, vou logo repassar pra vocês aqui Que a minha DPI que eu uso é 1100, tropa 1100, beleza? Então, ela é ótima aí Pra questão de movimentação Pra questão de subir capa Eu tô gostando muito dessa DPI Porém, rapaziada Se você colocar aí Tem celular aqui Se colocar 1000 e pouco 1100, 1200 Não vai aguentar O celular O seu celular vai dar um pane E você vai ter que formatar Então Não é indicado Entendeu? Cara, se o seu Tem cara aqui na guareta, rapaziada Eu vou tentar roxar nesse cara aqui Calma aí, rapaziada Calma aí que eu vou repassar minha DPI pra vocês Deixa eu finalizar esse cara aqui Eu vou jogar uma granadinha aqui Que ele tá aqui só de boa Opa Eita, pula, pula Ele tem que pular Ele vai pular Pulou Então toma Ag Oxi Toma, agora foi Bom, rapaziada É como eu já falei pra vocês, né Se o seu celular for o M51 Beleza Pode colocar 1100 de DPI Mas se o seu celular não for Eu aconselho você tá colocando aí Uma DPI de 647, né Uma DPI aí nessa base, né 700 De 800 pra baixo Mas eu aconselho também, rapaziada Rapaziada, você ir No Google e pesquisar A DPI máxima do seu celular Pra não dar um erro Então geralmente aí O celular não aguenta, né Uma DPI de É 645, 647 vai aguentar de boa Beleza Então mais antes disso, né Tropinho Vocês aí Pesquise A DPI máxima aí do seu celular Pra poder, né Colocar e não dar um erro Beleza Mas a DPI que eu tô usando É Esse cara tá parado Tropa Rapaz Eu vou ver o que ele vai fazer aqui Pegue O gol tudo aqui Ah, meu pique subiu E tem cara aqui no gás Rapaz, o cara tirando dentro do gás Trova Nunca faça isso, rapaziada Nunca tire dentro do gás Olha, pronto Eu tô de boa aqui E o cara dentro do gás Isso é um futuro grande, viu Ah, tá vendo aí Que futuro esse cara ficou fazendo aqui, ó Eu vou meter peito nesse cara aqui, ó Tome esses peitão aí Pegue Pronto O que vale, Tropinho É fazer kills, tá certo Não importa se pega na cabeça Muitas pessoas ficam dizendo Ah, só dá peito Tropa Bota na cabeça Que o que vale é fazer kills Então Fazendo kills É o que mais importa no Free Fire, beleza Não importa se você dá capa Se você dá peito Vamos parar dessa mania Ah, dá só peito Peito mata, Tropa Beleza Peito mata Então meta o ar sair nos peitos Se puder puxar a capa Puxa Não puder Segura peito E assim vai Beleza Bom, rapaziada A minha DPI Eu já falei pra vocês É 1100 Aconselho você colocar uma DPI De 647 Que dá bom também Beleza, galera E vai lembrar, rapaziada Que Se esse vídeo aqui for bom Eu vou trazer as configurações secretas Tá certo Tipo Outras configurações Que você pode tá fazendo, né Velocidade de cursor E muito mais Então já deixa aquele likezão Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Se inscreva, né Para não perder nada De vídeo que eu soube aqui, né De dicas De combinações de personagens Novidades que chegam Vai ter aí a atualização do Free Fire Que logo mais eu vou estar trazendo aqui no canal Rapaziada Cadê o gelo que não sai? Tô sem gelo, tropa Esse cara aqui Tocaram as minhas costas Eita Toma aí esse carro Caramba, rapaziada Tá cheio de cara aqui nessa casa Vou jogar com cautela aqui Que eu tô Tô sozinho, tropa Eita Assim você quer Meu esquadro morreu, rapaziada Só tem eu vivo Tem um cara aqui dentro, tropinha Aqui dentro ou em cima Vixe, Mari Pega esse peitão aí Eita Bom, tropinha Já finalizei aqui Tô com 10 kills Tem um cara aqui em cima, rapaziada Acho que eu vou jogar granada em cima dele Em cima dele, olha só Aqui em cima da casa, rapaziada Para ver se ele pula e eu mato ele Já tô com 10 kills Eu quero dar boiá, rapaziada Aqui Vou tentar, tropinha Jogar uma granada aqui em cima desse cara Aqui em cima dessa casa Para ver se ele desce E eu meto o peitão aqui nele Vou tentar jogar uma granada aqui em cima Vou tentar jogar Deixa eu ver se vai pegar nele Ou granada bonita, viu Ah, não pegou, rapaziada Acho que não sei se vai pular desse lado aqui Parece que pegou, tropa Nele pegou a granada lá Só não contou Eita, pulou aqui, ó Eita, já era Vem Show Agora tem 11 abate, rapaziada 11 abate Então Fica aí, tropinha Até o final do vídeo Que eu vou repassar para vocês Minha sensibilidade do jogo Beleza? Então, rapaziada Os caras estão tudo aqui, tropinha Tem 6 vivos Acho que é uma squad Conta 1 ali Vou tentar puxar a capa aqui Não, não foi O cara se movimentou Eita, tropinha Eu contra uma squad, rapaziada Eu contra... Squad não, né? Eu contra 3 Vamos lá Vamos ver o que vai dar Ei, pega esse capa aí De 54 Hum... Vem pra cá Pegue Egg Vem Derrubou 1, rapaziada Já foca no outro Vou subir capa nessa nega aqui Rapaz, essa nega aqui Botou o gel Bicho, tá imoral Rapaziada 3 contra 1, rapaziada É meio complicado Finalizei 1 Então é 2 Agora 2 contra 1 Toma esse capa aqui também De 70 A nega vem Tá vindo Toma esse capa Opa Agora só mais um tiro Outro tá relando a liquida ali atrás Puxei a use Tô sem bala, rapaziada Nas armas aqui, ó Tô sem bala, tropa Eu vou puxar Vou puxar a sky Vou dar peito aqui Eu quero boiar Será que vai? Será que vai? Rapaziada Usei a fogueirinha É... Aê, tropa 14 tropinha E boiar, viu? 14 kills A sapadeira foi muito insana E agora, rapaziada Eu vou estar soltando pra vocês A minha sensibilidade do jogo Tá certo? Vou mostrar agora Pra vocês, beleza? Bom, galerinha Essa é a minha sensibilidade no momento Tá bom? A geral 93 A red dot 90 A mira 2x 92 E a mira 4x 91 E a WM0 Tá certo? E a olhadinha 0x100 Que eu nem uso, tá bom? Então você tira e pinta aí Tá certo? E teste E depois comenta aqui no vídeo Se você gostou dessa sensibilidade Beleza, tropinha? Então, tamo junto É nóis E tchau, tchau Rapaziada